sr bora lá vai rodar está a sair se o crô e cara todos viram o que é que se passou não foi na base irmão desculpa Está à vontade, pessoal? Ok. Vai rasgar. Tudo vivo, Art Club. Siga de capitar mais uma cabecinha. Vamos ao contrato. Como o meu primeiro adversário do knockout acabou cremado, agora para me facilitarem a vida trazem um que vem queimado, o Mr. Burns. O Mr. Burns. Disseram que eu estava a ser burro, estar a vir à liga das telenovelas, tratar de um peso pluma. Mas eu vim deixar resolvida a diferença entre um Guna e um Xunga. Eu tenho orgulho em ser Rio Tinto. E está-se bem, tu és do Cacém. Eu, sozinho no recinto, tu traz Cacém. Diga-se o que disseste, toda a gente sabe o que é que nesta disputa vai ficar em primeiro. Depois vai dizer aos teus amigos lá em baixo que foste abafado por um tripeiro. Tu não percebes o hip-hop. Não tens pulmão aqui para o Danny the Dog. Quem devia ter levado com o comboio eras tu e não o puto norte. Bom, agora a sério, família. Agora pelo norte, quero fazer uma homenagem. Em memória ao norte, vamos fazer um momento de silêncio por ele. A começar agora. Pelo norte. Ok. Continuando a batalha. Continuando a batalha. Tu és só mais um no meio de tanta ratazana. Estás na nocalde porque és fama. Estás na nocalde porque és grana. Estás na nocalde porque és dama. E quando disseste ao teu camba que ias batalhar contra o Stegg este fim de semana ele disse-te Vai lá vai até Barracabana. Como é que põe este primata contra esta obra-prima que mata? Eu sou mente crazy como no livro Metamorfose do Kafka. Tu és corpo lazy com as mulheres precoce que caca. Tu és corpo lazy com as mulheres precoce que caca. Ah, ok. Com as mulheres precoce que caca. Revela-me alguma métrica. Flow, pastura e ética. Se a tua mulher gosta do teu rap só pode ser bulímica ou anorética. Ah, eu toco na ferida. Porque se para isso não fosse ficava no bairro a queimar bolotas com algum amigo. Mas já que vim aqui aproveito para contar andotas a gozar contigo. Então cá vai uma. Quem tem boca vai a Roma. E eu percebi isso quando vi a Liza. É cá a pala da duquesa do Ricardo e eu totoei Roma na pizza. Yeah. As duquesas sabem bem que eu sou um bebê busco e cuia. Vou-te pôr em goli bíblias de rap e depois cagas. Aleluia. Dred, eu não queria falar de damas mas eu tenho mesmo de falar disto. Tu tens de ter cuidado quando a Bethel sair estás a ver é que a tua chavala vai estar a ver a Bethel com as amigas. Elas vão-lhe perguntar qual dos dois és tu e ela vai ter vergonha de responder. Prada, daqui a uma semana no dia dos namorados vou dar um presente à tua namorada. Quer dizer, ex-namorada. E vou-lhe fazer um feitiço. Põe este anel, amor. Logo à noite só vais estar mesmo a usar isso. Ricardo. Ricardo. E já agora se achas que vais acabar comigo que puseste a carroça à frente dos bois é que vai ser a tua mulher a acabar contigo. Já agora. Querida, liga-me depois. Sim. Parabéns. Ok. Querida, liga-me. Ah, ok. Vambora. Depois desta battle vai para casa escreve alguma coisa de jeito. Espero que voltes a aparecer aqui e estragas algo sem defeito. Não leves a peito. É que mais valia apareceres aqui com algum respeito. É que tu és só mais um idoso que faz rap há tanto tempo sem respeito merecido. Só vens para esta liga para ver se no hip-hop não ficas esquecido. Mas fizeste mal em aceitar batalhar contra este indivíduo. Porque vieste ser humilhado por este puto e é assim que vais ficar conhecido. Descanse em paz, Madame Burns. Não sei como é que eu quero dizer isto, mas... Steg, quero dizer veado. Esta foi a minha primeira punch. A minha segunda punch foi constatar esse facto ao dizer isto foi a minha primeira punch. Está fechado. Não, estou a brincar. Bom, eu estive a ver a tua barrel flera e aprendi quatro coisas com aquelas de trumeira. A primeira é que houve sons do agir. A segunda é que dás-lhe bué mas é de boca cheia. A terceira é que o único impacto foi da tua claque e o quarto é que tu não cospes nem engoles. Gargarejas. Bitch, tu és mais uma desgraça e eu com flores deste tanora e knowledge tu não tens. Só mania. Vê se cresce. Tu gozaste com o RK por não ter sons cá fora. Olha, tu tens. E mais valia que não tivesses. Bom, se as minhas dicas são boas, claque são se eu tenho impacto na barrel, claque sim. Se as tuas dicas são boas, claque não. Se tu tens impacto na barrel, claque sim. E este, este feio disse às ladies com o meigis que só vinha para que a mãe vis que é rei nisto mas não devias ter feito isso. És fake bitch, não há feito isso. Para me parar deste tanque ris não há quem me pise. Basta espetar-te um baili e meio bis que és sem aviso. Querias ser rei mas não és nem vice só gays isso. Bué, passou a bem nunca estraguei bits ou mudei o pitch. Leve esse rap fail nisto. Mas bitch, caguei para a fucking assles. Eu vou-te virar como Jimmy Chang eu sou o Deadpool das barrels. Podes vir tipo Hercules tipos desses não há mistério. Eu mando é que juntamente com o semi-deus para o cemitério. Isto é sério. A nada level passei se nem sabem ler. Eu só não te mato em barrel depois para morrer. Estes tinhas de nascer e eu não deixo isso acontecer. Calma people do Porto hoje eu faço o Art Club virar uma clínica de aborto. Boy é tudo isso fazeres movies por estrelato momentâneo e hoje sou Anubis levo os pussis para o meu barco subterrâneo já a única coisa de espontâneo a ver contigo é o tipo de aborto que a tua mãe nunca teve mas devia ter tido. E este palhaço num som diz Yeah man eu sou White Boy mesmo assim cuspo mais que o caralho do Soulja Boy What the fuck? Para já começas logo mal rimas White Boy com Soulja Boy e depois essa merda é meu mué que és melhor que Soulja Boy apesar de não ser black What? Além disso deves ter alguma lesão quem é que faz do Soulja Boy o seu termo de comparação? Ninguém! Ah não! Ele cuspe mais que o caralho do Soulja Boy que dica do cu man mas mesmo assim aposto que o coque dele cuspe mais do que tu man Stag One mas o que é que tu queres man és fake tipo air man és dread mas rap se eu é que não és grande percebes é boy de lã das brega del can nem suéga é fashion és fake um teste de amor só cresce na webcam tu és manco um boneco no rap tu esqueces man escreves tanto só que nunca resulta Stag One és da rua aposto que a tua rua é sésame boy tu és special mas eu dou-te o papel e o enredo porque o teu rap até arrepia a pele não é segredo mata esse rap que esse teu swag incente não mata o Stag One eu mato o Daniel Figueiredo não me ganhavas nem que trouxesse esse auxílio militar e hoje vou mostrar ao rap just how silly you really are vês tu não tens fluidez solidez ou lucidez putem tu gol no inglês tu és uma estupidez e já que no microfone nunca me vais superar e já que tocas saxofone a joelha-te e põe-te a superar pedia-te chamar pedia-te chamar o sugar night não davas fight lamento hoje rap não é união hoje estás fechado comigo aqui dentro porque o meu esquilo é tão letal que de cada vez que eu estigo mata pior que o papo e deixo de marcas aka estigo mata Mr. Burns estou on fire trá-te a punição vou-te arrancar o teu scalp chama-lhe circuncisão por isso sais já do hard club só difamas o hip hop tu dás mais para fight club só dás punch a ti próprio e se rap fosse o senhor dos anéis tu nem davas para Frodo man porque tu nem chegavas ao topo nem com o apoio do Sam ele falou que faço movies isso é problemático porque foi que eu estou a duquesa que eu fiz o meu primeiro filme pornográfico se eu fai da boca incapacitado verbal só vais ser rapper se mascaraste igual neste carnaval veste? ora agora vamos embora estás a ver isto que hoje as minhas tropas acabámos fazer é quando portos como tu lá na zona estão a aparecer nesta battle vou ser sádico vais ficar pálido e apático sou fantasmagórico ficas pábido vou-te foder tanto que ficas grávido eu ando com fome de comer o anabiz Mr Burns podes virtuir os teus vou mandar-os abaixo a todos como foi o bairro São João de Deus esta dica é para os reais men's never been no porto in the showdown trust me daddy yeah isto é showdown sou real poeta de blockground quando isto é rap é de locção tua pussy tem fomeca é cockpound tua pussy tem fomeca é cockpound sou real poeta vim de blockground sou real poeta vim de blockground sou como o mosqueta isto é showdown não sei se chegaste lá oh eu estou aqui comecei R7 no relevado mas como isto é um recinto de luta só preciso 3 segundos eu sou uma crega é que tu José Aldo barras convictas tu nem invictas sabem o que eu acho se estas barras fossem invictas como é que este maluco fugiu aqui da esquadra de baixo este gajo da moina só tem cadastro na folha porque quando passa uma mulher ele diz oh boa dá beijão trolha agora que eu os piropos e essas tangas aí agora escuta só ok eu trago toneladas de rimas não me falta patois leaders of the new school ou MWA lords of the underground ou science supah lost boys ou RZA mas isto são tudo nomes que os putos de Youtube não chegam lá ok e volta para a tua cidade e não faças cara má porque aqui na liga toda a gente sabe que do que a sangue as melhores letras são Z e o A não foi ele que matou foi eu que te matei ok Dred da minha cidade sou bem malucos chamei-lhe manicómio e comeu os mastugues causámos um armazém de chá agora só veis crianças com muito reino e ódio por isso já sabes já sabes seu linguista fracassado ou este capítulo eita aqui no Art Club por isso está aí a dica pessoal haters gonna hate lovers gonna love esta batalha parece massacre no Texas ficaste figurado como os bacanos Chernobyl quem te canta umas rezas é a tua viúva o Cota Phil aqui é no mercy por mais que peças e eu sempre no chill é que a caneta é a minha espada e eu não quero conversas Kill Bill tu és um Paul Walker nesse Fast and Furious eu sou psicopata como o Joker why so serious foi-te aniquilado por mim sou raça afetida como a bola tele e aqui os portistas mandaram-te à merda Lopetegui para estás no meio de zooligans não arranjas bilhetes e eu entrei na tua cidade com os beer boys a mandar foguetes tu és daquele que chupa pizzas tu és daquele que chupa pizzas para ter sucesso e eu no máximo faço minetes como é que este novita como é que este novita se acha algo sem projeto lançado e conciso a diferença entre eu e tu é que a plateia vê logo que eu sou real tu vens convencer a plateia disso passa a palavra vá já embora ouvi dizer que te foram dizer que eu andei a pesquisar sobre ti a tua zona e que a pala disse ficaste todo ofendido claramente não sabes como é que isto das barrels funciona é normal estudar o adversário e só é estranho na tua cabeça só não é mas o mais engraçado é que eu nem perguntei nada e mesmo assim a montanha é que vai ter como a homé e mesmo assim eu não sei que merdas serão essas para te deixarem assim tão preocupado mas até curtia saber dessas prepécias só mesmo para te foder como o Zé com a verdade estás a ver são essas merdas que te interessam o quê? que será que eu escrevi? é por essas merdas que já amarás-te venha ao próximo bitch numa barrel não interessa o quê que o outro sabe de ti interessa o quê que tu sabes sobre ti próprio este morcão é só os midos no som mas não eras bom nem que os tributo oferecessem comprimidos do flow tu não tens o que se exige nem knowledge nem skill e hoje este homem do lixo põe-te a tola a fazer tilt eu foto o orgulho as unhas de gelo o império por isso pouco barulho se não vou ser cruel a sério calma tributo tilt cruela não sei se sabes só falei de rappers que ao contrário de ti não rimam só no fim das frases devia experimentar ia-te fazer bem venha ensinar como é que se rima tu achas-te um mad nigga não passas no teste bíber tu falhas e queres briga mas claro isto não é um thriller eu mate eu sou mad killer vou tripar-te em rio tinto red drum em red river vens para aqui manda a paleta só estragas a música o que tu dizes é só treta só quadras estúpidas eu aqui faço com que tremas muito mais que um putin flan mata aqui não estou para ser tão na faculdade de covilhã tu dizes que não tens guita mas só tens grifos de marca a guita nunca estive aqui estás batido na noitada a conta está vazia bom ter ali brincos na cara boi se a vida é tão fedida as propinas quem é que as paga já passei fome já passei fome já, uma tarde inteira já dormi na esquadra à espera de apresentar a queixa já dormi ao relente claro, num festival já fiz bros pelo movimento isso não é normal mas bom esse teu flow eu estou de fedida até dá dó além disso não tens potência tu poeta não há hipótese e olha o meu flow foi parecido com o do flajó é porque eu tenho influências de maus rappers meu propso eu devia receber um propso o velho saia deu um propso ao brecado eu merecia um propso boi sério o teu som é fed exceto as treques isso é óbvio mas tu és bom no rap exceto quando bebes ou estás sóbrio só contradições e disparados para os ouvintes brancos, pretos e mulados todos iguais são iguais então porquê? com os destinos aliás tu dizes que eles são iguais porque deves ser cego mas depois andas aí ia dizer com os teus fellas que és melhor que o Soulja Boy apesar de não seres black podes dominar muita coisa mas coerência não é uma delas aqui é uma labá nada, era só isso obrigado boy tu vens com cachuchos ai popper estás a mais no evento pensas que és Anakin Skywalker mas és mais um roubar em que o meu skill queres roubar lá as deu sonha grapa aos de corrida que era o que é meu é Solja e esses gandabzucos são só de vez o meu skill teu real acropedil faz com que não perca do nil por isso é que eu refilo que as I'm a crazy motherfucker e o aniquilo eu faço isto já desde o tempo do grapa e então bitch não sei se sentiste matei-te com 10 peixes do mercado do bolhão para te dizer que não pescas nada disto nem sequer com calções de caça a peixe mas pronto boy stack quer dizer veado tristeza bem ao menos admites não finges por isso firmeza esquecei o rap fuleiro as rimas e ticos de riqueza tu vais é para jardineiro já que dominas brincos de princesa seu puto charila que não consegue fazer rap com nexo chupa pilas que acha que o sucesso consegue-se com sexo bitch back respect me crocodilo do nilo como é que tu queres fazer rap se nem tens de quilo para o vil bitch eu só curto os reels das putos humilhos deem-me um boos milhos e os pupilos vamos puni-los confundi-los e consumi-los com muitos skills mais bruto que os skills bitch são os crocodilos punkass bitch nesta última ronda quero dar um biga para o meu adversário Mr Burns e a crudeu putos da ficha ai desculpa Burns Mr Burns e a crudeu brutos da xixa ok vou-te deixar careca das ideias vais fazer quimioterapia vou-te pôr com menos dentes que os ressacas da corduaria fazer-te gato sapato é brincadeira porque a tua crew ao pé de dreads como eu são gangsters à sexta-feira esta batalha é séniors contra veteranos mete um sócio de 22 contra um madge de 35 anos eu sou da nova escola e sou dos mais pedrosos ele não é da velha escola é só de um lar de idosos senhor queimadito sem trabalho no rap e pela idade que tens não faça mínima porque estás aqui porque se fosse assim tão bom eu já tinha ouvido falar de ti se fosse assim tão bom eu já tinha ouvido falar de ti barulho isso meu todos és ridículo e estás na hora do baso sem currículo és fóssil e estás fora do prazo aquilo é mas bullying até dizer chega e andas à nora em vez de banta-te e rir com o Marco Horácio é deita-te e chora com este palhaço agora estás a falar aquelas dicas do rimar ok toma rimar contra este inseto é demasiado fácil és um micróbio parasita com um esqueleto frágil não tens intelecto hábil nem dialeto ágil só alcanças poder quando leis cómicos da Marvel sou implacável quando se trata de eliminar o desprezável seu torrado vou-te aumentar os decibéis eu abafo direitos como tu em batalhas desde 16 com a comitiva 7 tomo 4 na Soares Reis a queimar todo o tipo de papéis a oferecer todo o tipo de anéis à tua futura dama à tua namorada de agora e à tua ex numa namorada de Minas Leis e este ano para ti não vai ser 2016 vai ser 2016 666 dread e que se foda e que se foda toda a gente devido do stag eu mesmo de repente todo vou ter heitas de odiarem-me até ao fim mas eles não te vão estar a apoiar por tirem a ti vão estar a apoiar por não me curtirem a mim não sei se desgaste também tu és um ganda faker eu sou um undertaker e venho-te enterrar neste invento até podes ter mais altura mas não te chego ao cumprimento é que eu tenho quase metade da tua idade e tenho o dobro do teu talento e eu sei que estavas mortinho por este momento exato já estás morto e eu vou lhe dizer o teu testamento exatamente como ele rima eu senhor Ricardo queimado faço o meu juramento não tenho nada para deixar no hipop para não ser o meu escremento não tenho que falar o vosso escrito e algum fundamento por isso agora que fui morto pelo stag deixa aqui a garantia que não foi de mais o movimento ainda não acabou ainda não acabou e peço desculpa por há bocado não ter esquecido as dicas peço desculpa por se eu não me esquecesse tu estavas dizimado então deixa aqui eu tenho rap adiposo que não levantas como uma grua vou ser sempre verdadeiro pois é assim que o stag atua eu sei que tu não dominas mas eu cresci conheço a rua e esta tarde vais sair do porto com essa carcaça toda nua coisas sérias coisas sérias ei quer mãos ao alto tira tudo o que tens os bolsos isto é um assalto dá-me a tua estupidez a tua ignorância e o teu potalco agora pega um dicionário de língua portuguesa para no rap poderes dar o salto não, não, não não, não não, não não é isto que faz a tua língua não é? é isto que faz a tua língua portuguesa é normal é normal é isto que faz a tua língua é normal ok mas agora a sério eu vim dar nocauto neste terceiro assalto eu vim dar nocauto neste terceiro assalto baza pois não mereces estar neste palco bem agora quero ouvir os meus gorilas agora quero ouvir os meus gorilas Brad só para dizer já acabou mas bacana se falas da minha pinta e dessas cenas todas eu tenho mesmo a dizer isto essa de xerta tu tens na foto ou perfil é que tu batalhaste na última cena eu não sei se tu tens outra de xerta ou não o que é que se passa e há bocado estavas a dizer que um gajo não tinha cumbu eu tinha tipo 2 anos em França imigrante ok por isso não a tires isso da cara nem que todos os imigrantes juntaram um cumbu para chutar ou para trabalhar ou para viver aqui na turra ok Como é que é? Yo! Grande batalha! Faz barulho! Pessoal, é assim. Vamos manter o ânimo como ele está. Ao mais alto nível, ok? Vamos manter como ele está, ok? Vou-vos pedir isso. Continuam a apoiar os rappers. Isto está a sair bem. Bom, estou com essa merda de foste para a França Belir. Eu não sei onde é que tu querias chegar. Eu só sei que tu foste com ela e voltaste mãos a abanar. Deve ser fedido. Bom, na tua Beryl tu disseste, se não estou em erro, e há o K, o PDK, o TK, o STK, e mesmo assim foste chamar TRK, otário. Ok, mas caso não saibas, também existe o One, o Number One, o No One, o Cage One, o Jake One, o J-One, o Taser One, o Tegas One, o KRS One, o Tobler One, o Foda-se Wacky One, mano. E mesmo assim foste chamar Viado One, otário. Foda-se, mano. Não, o Tobler One era a gozar. É o Tobler Ones, claro. Não interessa. Bem, eu posso ser cínico e irónico a gozar contigo, mas já, até eu tenho um limite. Mais cínico e irónico é a tua claque, te faz acreditar que tens o mesmo jeito. Peste a chete. Não passas de um triste. Pede ajuda dos 50-50. Já que ajuda do público, tu já pediste. É que o teu flow, o teu skill ou não existe, ou foi extraviado, mano. Mas caga nisso, eu trouxe dicas extra. Viado One. Direction. E queres ser um El-Sayed? Queres ser um El-Sayed? Um papilomas, mano. No Massimes, um Herpes, um papiloma, o mano e veste armado em Mike Tyson? Mas quem? Te ajuda agora no Mike Tyson? Ninguém. Bitch. E quantas merdas de rivalidades e o caralho. Boa, e tu assim é só o ódio que promoves. Mas a diversidade e a diferença são um bem. Por exemplo, no Norte não se come muito caracóis. Já no Sul não se come muito a tua mãe. No Norte diz... No Norte diz spin. No Sul diz imperial. No Norte dizem que fazes bicos. No Sul dizem que fazes oral. No Sul dás no Manel Damásio. Cá é no Mário Dias, eu sei. Cá dizem que tu és beco, mas no Sul... Ok, dizem também, mau exemplo. Mas boy, eu ouço Barrato 27, ainda nem sabias fingir. Dilemma e mind the gap eu sempre soube sentir. E aqui não há segredo, se a dúvida persistir. Está aqui um dos gatos do beco que não me deixa mentir. E tu não vales um cu. Aqui se eu te mate ninguém se queixa do tiro. E aliás, tu levas no cu. Está aqui o... O malabaco não me deixa mentir. Por isso não me venho... Sorry, bro. Por isso não me venhas com essa merda de disputas sobre qual é a capital do hip-hop nacional. Porque se a escolha for entre Porto e Lisboa, se a foda, a virtude deve estar no meio. Por isso até fico no sardual. Se foda às guerras Norte-Sul, se foda à guerra Old contra New School Kid. Tudo isso é bullshit. E agora vou-te só explicar as mais-valias que tu trazes ao rap para tu perceberes que mais-valia. Estás calado. Boy, tu tens... O fast flow do smile, a calma do JTR. A estria do rap truísta, a magreza do El Saed. A originalidade do desidicção do facto da Ani. A calvície do Roche e a obesidade do B.A.P. A anorexia do Zelfry, do Trust Nobody G. A muita altura do Yang, a pouca altura do Sul e Bi. As multis do Mantorro, a sobriedade do Wine. O cap do Xtreme, aquela moeda do Mine. As longas raças do povo, a antipatia do Malabá. A cara lisa do Baustrata, a azia do Nepeá. O nervosismo do São junto com as Pants do Ruki. O regresso do Real Punch. A presença do Sully. A Beryl 2. Calma, caralho. Calma. A Beryl 2 do Ken, o Veseirão do Claca. Os Caracóis do Prof. Gêmeo, o Reggaeton do P.D. Kappa. Juntas isso tudo, juntas isso tudo nessa tua mão de vaca e vês o teu conteúdo uma mão cheia de... Nada, boy. Queres que eu te explique aquela parte do fast flow? Queres? Então é assim. Vai. Mano, o teu estilo não dá luta. És fracota, és insano. Tens quilo é dentro do pacote. Ana, Niki, Luke. É desligar mais forte. Mano, é sorrido que tu levas capote ou levas com borrote para perder a mania. Se não levas é de chote para fazer uma sangria. Podes ser do pop ou do rock ou do punk. Mas fuck, és hip-hop só quando descerem a fasquia. Isto não era fast, ou? Se tu quiseres até, dou. Fast flow, mas tu és um bro. Uma back to slow, let's go. Tu queres show em, tu queres do dom, bro. Se é bom direto, tu rap é que não é som. Te rede, não é que a jet set, nem com o jet pack, bro. Cres com o rap, me é tudo best flow. Tu és bom, se é honesto, tu só queres dou. És rap, é que rap és quando tiveres dom. Baitos. Eu sou, eu sou. Há de nisto, tu és mau snitch. Não há amigos, nem há cliques. Ou palpites de malditos. Chamaste Cristo, mas saís triste. Tom, vá desisto, és fraco, bito. Tens maus, feliz, está mais que visto. Cravo rips nas lápides dos falsos gís que eu mato nisto. Quero walids, não invalids. Não suar fichas, ar, bitch. Cago nisto, propensar wits. Estou cá em sisto, sem me dar o registro. Eu escarro wits, tu és mais vírus. Eu faço isto, tu fazes misto. Tenho mais tipos de ataques escritos que os gastos dizes que são os mais fedidos. Knockout, bitch. Mais barulho! Está cada vez a melhor amar.